Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no Carnaval, no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Música Segundo informações, na manhã desta quarta-feira, 22 de fevereiro, motoristas que aguardavam o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba em Porto Alegre foram assaltados por homens armados. A Polícia Rodoviária Federal esteve na região das Ilhas, na BR-290, com uma viatura. Segundo a PRF, sempre que é confirmado o içamento do vão móvel, o policiamento na região é reforçado. Mas no momento do ocorrido, uma das equipes que atende a região estava em atendimento de acidente, e a outra que deveria ir para o local, estava desde a madrugada fazendo a custódia de um preso, na Delegacia de Pronto Atendimento de Canoas. A PRF encaminhou policiais que estavam de folga para reforçar a fiscalização na região. Na tarde de ontem, 21 de fevereiro, um homem já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal, suspeito de realizar diversos assaltos na região das Ilhas, perto da ponte do Guaíba. Música Música